Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal do estado de São Paulo. Eu vim aqui pedir uma coisa para vocês, eleitores do Bolsonaro, pessoas que querem que o Brasil dê certo. O presidente precisa se cuidar. A gente não precisa do presidente cinco dias mais rápido, da cirurgia, correndo, voltando. A gente precisa do presidente oito anos da presidência, com saúde, cuidando do Brasil. Mas para cuidar do Brasil, ele precisa cuidar dele primeiro. Então eu queria fazer uma campanha aqui com vocês para o presidente não ir para a ONU. Pessoal, me ajude, retuite e vamos montar aí uma hashtag para a gente dizer cuide-se, presidente. Cuide-se primeiro. A ONU vai ter todos os outros anos. Ele se cuida, ele se prepara e vai no ano que vem. É isso que a gente tem que apoiar. Saúde, presidente. Cuide-se, presidente. A ONU fica para o ano que vem. Prioridade sua, presidente, é cuidar do Brasil. E a gente precisa do senhor por oito longos anos. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.